Salve família, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar mais um pouquinho do Atlético Mineiro que foi multado mais uma vez pela Comembol em cerca de 15 mil dólares mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, se inscreve deixa o seu like para aquela fortalecida, ativa o sininho para não estar perdendo nenhuma notificação aqui no canal, porque está saindo muito vídeo, muita novidade, muita notícia para você o Galo foi multado mais uma vez pelo Tribunal Disciplinar, órgão independente da Comembol dessa vez por duas irregularidades que vão gerar uma multa de 15 mil dólares, cerca de 58 mil reais que serão descontados em premiações e direitos televisivos que o clube tem direito a punição não cabe recursos os motivos alegados pela entidade do futebol sul-americano se referem ao erro de posicionamento de um dos pets da Copa Libertadores no uniforme do Clube Mineiro no jogo da partida contra o Danúbio do Uruguai no duelo de volta da segunda fase antes da fase de grupos e por uma suposta publicidade irregular na Independência no mesmo jogo o que é proibido, já que as competições da Comembol, só os seus parceiros comerciais podem estampar suas marcas para a Comembol, os clubes mandantes são obrigados a manter o estádio livre de todo tipo de publicidade inclusive institucional, com nomes de símbolos de clubes ou associações que não participam do jogo a confusão se consolidou porque a entidade não aceitou que o escudo do América Mineiro que é dono da Independência, ficasse visível durante o jogo contra os uruguaios o galo até tentou atender a Comembol tampando todos os escudos do Coelho e nomes que faziam referência ao clube mas minutos antes do jogo, a diretoria americana conseguiu uma liminar de um juiz titular da primeira vara da Fazenda Pública na comarca de Belo Horizonte que autorizava a exibição dos escudos e do nome do Coelho no estádio o que pra Comembol infringiu uma das suas normas gerando assim uma multa para a equipe do Atlético Mineiro a multa aplicada sobre os símbolos do América no Independência e sobre os Pets é a segunda que o clube recebe da Comembol o Tribunal Disciplinar já havia punido o Alvinegro por um outro erro de posicionamento do Pets da Libertadores na partida de ida da segunda fase que foi disputada no dia 5 de fevereiro contra o mesmo Danube mas desta vez no Uruguai a multa foi de 5 mil dólares perto de 18 mil reais além de uma advertência verbal ao clube uma terceira multa também foi aplicada à equipe do Atlético Mineiro por um suposto atraso no envio da lista de inscritos para a Comembol para a disputa da fase de grupos da Libertadores também foi punido a pagar 15 mil dólares mas neste caso do atraso do envio dessa lista a CBF assumirá a conta pois o erro do envio atrasado da lista foi da Confederação Brasileira então mais uma vez o Atlético perdendo fora de campo na Justiça perdeu mais um caso mais uma multa que o Galo recebeu da Comembol foram três multas mesmo antes da fase de grupos o Atlético recebeu essas três multas duas de 15 mil e uma de 5 mil dólares dando um total de 35 mil dólares em multas mesmo antes da fase de grupos começar para o Atlético então o Atlético começando assim digamos que um pouco ruim a Libertadores fora de campo né foi multado aí três vezes mesmo antes da fase de grupos e isso não é nada bom para o Galo porque todo mundo sabe que os times brasileiros não vivem um bom momento financeiro então receber multas mesmo que baixas para clubes brasileiros para clubes de futebol pesa um pouco no bolso pesa um pouco nos cofres do clube aí que vai ter que arcar aí com mais de 20 mil dólares em multas vai mais de 50 mil reais em multas aí e o Galo aí sofrendo essas punições fora de campo nesse início de Libertadores o vídeo vai encerrando por aqui espero que tenham curtido se vocês curtiram não se esqueçam de deixar o like se você é novo aqui no canal se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação um grande abraço e ativa o sininho